Alô, o som, o som tá estando? Diogo Teixeira na voz, humildemente Rubini, o retorno Vai segurar, não, hã? É porque eu perdi Lutabra e todos me odiava Eu era arrogante em todas as batalhas Falava do dinheiro que o time conquistou Futo de UGB, hã? Que alguém roubou É porque eu perdi Lutabra E todos me odiava Eu era arrogante em todas as batalhas Falava do dinheiro que o time conquistou Futo de mais UGB, hã? Que alguém roubou Então perdi o mundo que eu pensei que era blindado Nós era o Barcelona e eles estilo Vasco Então o dia passou e os líder não entrava, hã? Muitos viajando e outros tava na praia Roubaram o GB e eu não esperava Então os level 8 com o Natan ganhou Lutabra, hã? Eu fiquei perdido, não sei o que fazer Perdi meu servidor, onde eu vou me esconder? Hã? A única opção que eu tive era macabra Então vou abraçar, hã? Chama de casa Os dias foi passando E eu fui mudando, hã? Um novo Rubini Um novo ser humano Eu era muito top E sempre tá revoltado Falava muita merda Ah, merda pra caralho Aquele tempo passou E eu pude perceber Minha live aumentou Eu só tenho a agradecer Macabra veio a guerra De novo a lutar Natan e outro líder, hã? Com o time PK Conseguimos reagir E também defender Botamos pra correr E mandamos se fuder Agora a Libertabra No começo eu perdi Um ano depois De novo apareci Hoje eu sou top level Um boneco bem louco Tomei Libertabra E Candébia O retorna O time é a FUNE Que fez a revolução Ganhamos do Natan Neném O alemão Os líderes tem conceito É Os moleque bravos E tem que respeitar Um tchau E um abraço Mas o momento é meu E tenho que exaltar Sou top hard core E tô pronto pra matar Valeu e tamo junto Rubini Muito obrigado Que isso? É o meu recado E pra finalizar Humildade e respeito A guerra nunca acaba Só dá um tempo É Pra finalizar Humildade e respeito Que a guerra nunca acaba Que isso? É Porque eu perdi Lota brava E todos me odiava Eu era arrogante Em todas as batalhas Me falava Do dinheiro Que o time me conquistou Luto de mais um GB Humildade e albeio Que isso? Bora ver como ficou Agora bora ver como ficou Mega cena da vida da Tibiana Você já imaginou ganhar 25 mil Tibia Coins? Moedas está realizando esse grande sorteio Então se cadastra pro meu link abaixo E o primeiro cupomzinho é gratuito Então corre lá Não perca tempo Moedas Aqui você tem uma gama de opções Para sua diversão e comodidade Conheça nossos diversos produtos digitais Pensou em Tibia Coins? Pensou em moedas? Acesse agora Link na descrição Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis De um Golden Helmet Para participar é muito simples O único requisito é ter nível 4 No site do Tibia Blackjack Se cadastra pro meu link abaixo Então corre lá Não perca tempo Tibia Blackjack Aposto que seus Coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins Temanualmente Tudo 100% seguro Acesse agora Link na descrição Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de Tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em blacktalon.online Seguindo ao BlackTalon E aí E aí E aí E aí Ah, vai trapezear já. Vai trapezear a cabeça que ele vai entrar no peso. Ah, não, véi. Nossa, véi. Tomei esse puxo mais lixo. Cadê ele? Saiu? Ai, Jesus. Dê-me força, véi. Eu fiz o mais bonito. Então vou ter câncer, véi. Tomei a frente do cara e pedi ele de entrar no peso. Esses viados tomam um puxo desse. Suja o pé, galera. Pelo amor de Deus, véi. Tomei a frente do cara e pedi ele de entrar no peso. Tomei. Moje, vai, moje. Moje. Ai, me vienen a pequear. En serio? Van a pequear un bomba? Ah, no, mame. Ai, que fuera mi, mi, mi... Não, mame. Que vergonha, lhe daria, não? Não, mame. Me están pequeando el bomba. Ah, eu mori. Ah, eu mori. Oye, weis, me pequearam el risabe. Si, es obvio. Quanto quiere que muante. O Trivia. O Trivia, o Trivia me solai. Onde é, mano? Morri. Oste, o morze, no roty niebieskie wysyłamy, kurwa, i korbelem. Najlepsze jest to, że 477 Paladin, kurwa, był. 16 centymetrów, to zapierdal. Ale chłopam, to zarystko. O, ja też zajebałem, pierwszy razy jestem w topce na feru, kurwa, nie? Dobra, na jakiego hara to zakładamy, muszę zawsze czekar. O, no idzie, jugel, balu. Gnomei armor. Uuuu. 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 Alguém não tem pra clicar aqui? Diria merecidíssimo. Kikado. Famo kikado. Famo kikado. Famo kikado. Eu fui kikado. Uuuu. Mas foi bem no mínimo. Foi bem. Só dava mais uma gosma e uma coisinha. R. Gerson. Uuuu. Boa. Fabulous legs. Olha que lindo! Olha que lindo! mano dropei meu deus dropei em power of the igniter nem fudeu nem fudeu não sei deixa eu ver caralho dropei mano nem fudendo que eu dropei oi é um item raro do de um boss da ferumbras é uma sword chama impaler of the igniter oi 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 cara oi oi a a a a a oi Alô, som, som testando Jogo Teixeira na voz, humildemente Rubini, o retorno Vai segurar É porque eu perdi Lutabra e todos me odiava Eu era arrogante em todas as batalhas Falava do dinheiro que o time conquistou Fruto de um GB que alguém roubou É porque eu perdi Lutabra e todos me odiava Eu era arrogante em todas as batalhas Falava do dinheiro que o time conquistou Fruto de um GB que alguém roubou Então perdi o mundo que eu pensei que era blindado Nós era o Barcelona e eles se estiram o Vasco Então o dia passou e os líderes não entravam Muitos viajando e outros tava na praia Roubaram o GB e eu não me esperava Então os level 8 com Natan ganhou Lutabra Eu fiquei perdido, não sei o que fazer Perdi meu servidor, onde eu vou me esconder? A única opção que eu tive era Macabra Então vou abraçar, chamar de casa Os dias foi passando e eu fui mudando Um novo Rubini, um novo ser humano Eu era muito doctor e sempre tá revoltado Falava muita merda, ah, merda pra caralho Aquele tempo passou e eu pude perceber Minha live aumentou, eu só tenho a agradecer Macabra veio a guerra, de novo a lutar Natan e outros ainda, ah, com o time PK Conseguimos reagir e também defender Botamos pra correr e mandamos se fuder Agora a Libertabra no começo eu perdi Um ano depois, de novo apareci Hoje eu sou top level, um boneco bem louco Tomei Libertabra e Candéber O retorna, o time é a pune que fez a revolução Ganhamos do Natan, neném, o alemão O líder tem conceito, é, os moleque brabo E tem que respeitar um tchau e um abraço Mas o momento é meu e tenho que exaltar Sou top hardcore e tô pronto pra matar Valeu e tamo junto Rubini, muito obrigado Que isso? É o meu recado E pra finalizar, humildade e respeito A guerra nunca acaba, só dá um tempo Pra finalizar, humildade e respeito Que a guerra nunca acaba, que isso? Porque eu perdi Lota, bravo e todos me odiava Eu era arrogante, em todas as batalhas Me falava do dinheiro que no time me conquistou Fruto de mais UGB, hum, que alguém roubou Que isso? Eu perdi Lota É só um ensaio É só um ensaio, beleza? É só um ensaio O que eu perdi Lota O que eu perdi? Ah! É só um ensaio ? É só um ensaio É só um ensaio E se eu perdi Lota Tchau, tchau.